Alta! Muito bonito! Você achou que o mesmo tá sabendo Ele é gravíssimo pra caralho de seu amigo Alta, você vai ser de otário Não, eu já acho que isso Tortei Ha 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 Ele te deu perdida e não te deu atenção Brota na base que eu tenho a solução Não tem porque ficar na bad Ou vai jogando e dá o troco Que ele merece Ouça rime pro desespero do teu ex Se ele olhar tu sarrime Mais uma vez Ouça rime pro desespero do seu ex Se ele olhar tu sarrime Mais uma vez Se ele terminou com você Calma que eu vou resolver Tudo que seu ex não fez essa noite Se ele terminou com você Calma que eu vou resolver Tudo que seu ex não fez essa noite Eu vou fazer o sarrime pro desespero do seu ex Se ele olhar tu sarrime mais uma vez Ouça rime pro desespero do teu ex Se ele olhar tu sarrime mais uma vez Sarra, sarra, vai Sarra, 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 saboteca Sarra, saboteca Sarra, saboteca Senta no meu colo, vai Senta no meu colo, vai Ele Te deu perdido e não te deu atenção Pra tá na base que eu tenho a solução Não tem porque ficar na bad Ou vai jogando e dá o troco que ele merece Ouça rime pro desespero do teu ex Se ele olhar tu sarrime mais uma vez Ouça rime pro desespero do teu ex Se ele olhar tu sarrime Se ele terminou com você Calma que eu vou resolver Tudo que seu ex não fez essa noite Eu vou fazer Se ele experimentou com você Calma que eu vou resolver Tudo que seu ex não fez essa noite Eu vou fazer o sarre me pro desespero do teu ex Se ele olhar o sarre me mais uma vez O sarre me pro desespero do teu ex Se ele olhar o sarre me mais uma vez É puta, é sarra, 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 sarra Sarra, urra, sarra, sarra, sarra Joga a putuca, joga a putuca, vai Joga a sua putuca, joga a sua putuca Jantando com a Lubaia Jantando com a Lubaia E chorra sua puta, cabai